Simária aparece de surpresa em show de Simone. O amor nunca vai mudar. Caçula estava cumprindo sozinha a agenda da dupla desde junho, dois meses antes de as irmãs. Pouco mais de um mês após anunciarem a separação da dupla, Simone e Simária voltaram a dividir o palco no sábado, 24. Simone estava se apresentando em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, quando a irmã apareceu de surpresa. O momento causou emoção no público e na própria Simone. Separação O anúncio oficial da separação da dupla foi feito em 18 de agosto, mas Simária já estava afastada dos palcos desde 16 de junho, alegando problemas de saúde. Na época, as irmãs tiveram uma série de conflitos tornados públicos, e a caçula já vinha cumprindo a agenda da dupla sozinha. Simone começa em outubro sua carreira solo. Contrariando boatos de que iria para o gospel, ela já anunciou que segue no gênero em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil, ou seja, no sertanejo. Boa noite. birthante. Boa noite. Boa noite. Obrigado.